Vereadora Noemi Nonato, tudo bem? Eu estou fazendo este vídeo, vereadora, para mostrar a vossa excelência a face de um otário que denunciou e conquistou o título de cidadão otário por todos os vereadores, incluindo vossa senhoria, vossa excelência. Esse cidadão otário, vereadora, sou eu. Coloquei até na rede um diploma com a minha foto. Diploma e título cidadão otário. Não acredita? Vou provar com decência e desafiar a sua inteligência. Eu fui o responsável pela equalização dos salários na Câmara de Vereadores, mas ao invés de moralidade, fui consolidado, safadeza, em todos os gabinetes. Vocês aumentaram a verba de gabinete duas vezes no mês, pelo ato 1376 de 2017, feito naturalmente anualmente, e sem necessidade, a PL 362 de 2017, enganando o Ministério Público, denúncia do qual eu fiz, e burlando a lei por prerrogativa. E o que era para ser uma vitória do cidadão paulistano, se consolidou numa derrota a todo munícipe de São Paulo. E os comissionados, que deveriam ter os salários reajustados à realidade, se mantiveram no topo da cadeia alimentar salarial. Sorria, vereador. Seus assessores ficaram mais felizes. E os concursados da Câmara, humilhados. A lista dos safados, com ênfase nos chefes de gabinete, e os vilões dessa história, do seu gabinete. O seu assessor de gabinete, Heitor de Carvalho Alves, recebeu até maio 23.868, passou a ganhar 18.891. Salário maior que o do vereador. A sua assessora, agora especial de gabinete, Adriana Paula Martins da Silva Ribeiro, ganhava até maio 3.019 reais, passou a receber 7.062, mais que dobrou o salário. O seu assessor, agora especial de gabinete, Álvaro Franco de Assis, recebia até maio 3.019 reais, passou a receber 7.042, dobrou, mais que dobrou o salário, 4.022 reais a mais. O seu, agora assessor especial de gabinete, Antônio Carlos Laurentiis, recebeu até maio 4.524, passou a receber 7.042, 2.518 reais a mais. O seu, agora assessor parlamentar, Edinaldo Marcos Nascimento, passou a receber 2.347. O seu, agora assessor de gabinete, especial de gabinete, Fábio Rezende Costa, ganhou até maio 5.771, passou a ganhar 7.042, 1.270 reais a mais. O seu assessor, José Roberto de Abreu, assessor especial parlamentar, ganhou até maio 8.639 reais, passou a receber 9.389, 750 reais a mais. O seu assessor, agora parlamentar, Robson Ferreira de Toledo, ganhou até maio 5.586, passou a receber 8.610, 3.023 reais a mais. A sua assessor especial parlamentar, Soeli Aparecida Soleira Mitri, recebia até maio 4.719, passou a receber 4.670 reais. Dito isso, fica apenas uma pergunta, vereadora. Que moral tem o vereador para falar comigo? A verdade é uma só. Qualquer um dos seus assessores, incluindo a nobre vereadora, pode gritar em alto e bom som a minha pessoa. Otário! E o máximo que eu posso fazer é baixar a cabeça. Muito obrigado, vereadora. Muito obrigado.